Meus amigos, a paz a todos. Eu estou aqui descansando no hotel, aqui na cidade de Santa Cecília, em Santa Catarina, e resolvi gravar este vídeo por causa destas coisas, irmãos, que estão acontecendo neste carnaval, e já há muito tempo, né, que as pessoas vêm chamando o presidente da república, o Jair Messias Bolsonaro, de palhaço bozo. Presta atenção, eu sou o primeiro bozo do Brasil. Eu fiz todo aquele sucesso nos anos 80, eu conquistei cinco troféus imprensa, eu conquistei três discos de ouros, três de platina, eu fui embaixador da Boa Vontade, da Unesco, nos Estados Unidos da América. O meu nome foi parar na calçada da fama, em Los Angeles, porque eu fui considerado o maior palhaço do mundo. É, não foi o maior palhaço de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, não. Foi o maior palhaço do mundo. Eu fui o maior palhaço do mundo. Portanto, a esquerda está elogiando o nosso presidente, quando chamam ele de Bozo. Porque o Bozo conquistou uma legenda de amigos, as crianças que hoje têm seus 40, 45 anos, amaram o Bozo e continuam amando. Portanto, se o Bozo virou um ídolo da criançada, o Bozo fez bem para o país. O Bozo foi bom para as famílias, o Bozo era a continuação do lar das pessoas, o Bozo não fazia nada de maldades. Portanto, Bolsonaro, tenha orgulho quando te chamam de Bozo, porque estão te chamando de uma pessoa boa. Hoje, eu deixei de ser o Bozo, hoje eu sou pastor, eu prego o evangelho de Cristo por todos os cantos do mundo, levando a mensagem de Jesus Cristo. Deixa de chamar de Bozo, Bolsonaro. Ei, eu te amo, meu presidente. Eu tenho prazer quando as pessoas falam isso. Olha aqui o que eu digo para eles, ó. Bozo sempre encerrava os programas com a mensagem de sempre rir. Olha só, Bolsonaro. Alô, amiguinhos, eu amo o meu presidente da República, Jair Bolsonaro.